A água baixou, graças a Deus, esse é o resultado. Aqui, a água tá bem aqui, até aqui, então esse é o resultado. Amanhã, gente, vamos limpar dentro, amanhã a gente vai limpar fora. Essa aqui é a porta do mosteiro. A altura da água aqui, aqui, aqui na parede, aqui, ó. Agora vamos começar a limpeza. Começar não, né, continuar a limpeza, né, continuar, tirar o cheiro ruim. Pode mexer aqui? Pode mexer aí. Quem tá de bota? Eu. Quem é eu? Eu, ela, ela. Então, vocês duas, então, pega a chave. Cadê a gata? Aí, começamos a limpar aqui, tirar um pouco da... Então, eu, ela, 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 ela... E aí, eles...